É o leite é 25, 25 Pro trabalho não parar É o leite é 25, 25 É o leite de novo pra trabalhar pelo Pará Vamos lá meu Pará É o é o leite de novo É o deputado federal que tá no coração do povo Vamos lá meu Pará É o é o leite de novo É o deputado federal que tá no coração do povo 25, 25 O povo sabe que o é o leite é o federal de verdade Foi um prefeito que fez, é o deputado que faz É o leite é assim, vai fazer muito mais É o leite já mostrou que veio pra trabalhar Sempre trazendo emendas pro nosso Pará 25, 25 Já me conquistou É o leite é federal que o povo aprovou É o leite é 25, 25 Pro trabalho não parar É o leite é 25, 25 É o leite de novo pra trabalhar pelo Pará É o leite é 25, 25 Pro trabalho não parar É o leite é 25, 25 É o leite de novo pra trabalhar pelo Pará É o leite eu vou votar É o leite de novo pra trabalhar pelo Pará É o leite de novo pra trabalhar se actualiza É o leite de novo pra religion É o leite que explica o leite é do